Eu diria esses três, né? Você primeiro precisa pensar quais são os seus pontos inegociáveis de aula, depois você precisa buscar plataformas e tecnologias que te suportam nesses pontos inegociáveis, e por isso você tem que adaptar a linguagem e a disponibilização do seu conteúdo em relação a esse novo formato, sabe? Imagina um momento de aprendizagem onde os seus alunos estão totalmente interessados, com a mão na massa, desenvolvendo conceitos de tecnologia e habilidades essenciais para o mundo atual. Esse momento de aprendizagem aqui na IADA é chamado de Projeto 3Y. E nesse podcast a gente conversa sobre como professores de qualquer especialidade podem utilizar programação, robótica e tecnologia para aumentar o engajamento dos seus alunos e desenvolver os seus próprios projetos 3Y. Porque o mundo está mudando. Mas e a sua aula? Sejam bem-vindos a mais um IADAcast, o seu podcast sobre educação e tecnologia. Aqui a gente discute temas, ideias e estratégias para você transformar as suas aulas e criar projetos 3Y. E o que são projetos 3Y? São projetos que os alunos estão totalmente com a mão na massa, que tenham assuntos que são de interesse dele. E é claro que a gente usa a tecnologia para resolver problemas. Eu sou a Eninha. E eu sou o Jerônimo. E esse podcast tem total apoio da Escola IADA, uma escola de programação e robótica e tecnologia. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre aulas online. Mas se você tem algum assunto aí que você queira conversar com a gente, tem alguma ideia de assunto ou queira que a gente converse sobre isso, manda um e-mail para a gente. Nosso e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo ou do podcast, se você estiver ouvindo em alguma outra plataforma. Beleza? E a gente vai conversar sobre vários assuntos técnicos aqui hoje. Então, se você tiver alguma dúvida sobre tudo que a gente conversar, pode mandar também que vai ser um prazer responder as suas dúvidas. Bom, já que a gente vai falar sobre aulas online, vamos começar, eu acho que, do básico. Quais são as diferenças ou quais podem ser as diferenças entre uma aula presencial e uma aula online? Às vezes, a gente pode encontrar vários pontos de convergência, eu acho que, dentro desses dois assuntos. Talvez essa seja a maior necessidade que a gente esteja procurando nesse momento, né? Transformar uma experiência online muito parecida ou o mais próximo possível com as experiências que a gente tem nas aulas presenciais. Mas, com certeza, tudo isso tem várias divergências, né? Tem pontos que são muito diferentes. Então, vamos começar conversando, então, sobre algumas diferenças nesses dois modelos de aula. A primeira diferença grande, assim, que existe entre a aula online e a aula presencial é realmente como o público está ali presente naquele momento de aprendizagem, sabe? Naquela aula ou naquele momento. Numa aula presencial, os alunos estão todos, e o professor, né? Todos ali juntos, no mesmo espaço físico. E, nesse jeito, está todo mundo ali junto, se vendo. Você olha para o lado, vê um aluno, olha para trás, vê outro aluno, você se movimenta um pouquinho, você tem uma visão geral do ambiente e tudo mais. E no espaço online, que a gente está falando sobre aulas remotas e online e tal, uma, você não vê todo mundo, ou se você vê todo mundo, você vê que nem você está me vendo aqui agora, né? Que é o quadradinho, assim. As pessoas são um quadradinho. E o seu ambiente ao redor, que é a sua visão mesmo, por enquanto, que a gente não tem um óculos de realidade virtual, né? A sua visão é a sua visão do seu ambiente, e não a visão do ambiente da escola, que é quando você está presencialmente. Então, essa diferença é muito grande, assim. A gente, às vezes, acha que é meio parecido e tal, mas isso dá muita diferença, dá muita diferença. E eu acho que o impacto direto dessa presença é a expressão das pessoas, sabe? Imagina uma coisa. Numa sala de aula normal, você está lá com seus alunos e tal, e aí você... Vamos supor que os alunos começam a conversar de forma paralela. Você consegue perceber todas essas ações, assim, essas expressões dos alunos conversando de forma paralela, e você consegue orientá-los naquele momento que aquilo está acontecendo. Agora, se você está online, por exemplo, os alunos podem conversar de forma paralela à vontade, que você não tem como descobrir, sabe? Você não tem como saber. Os alunos podem olhar para a câmera e, na verdade, está com a janela em outra atividade, sabe? Você acha que ele está olhando para a câmera, que ele está olhando para você e está prestando atenção, mas, na verdade, ele está em outro lugar, sabe? E esse acho que talvez seja mais uma diferença. A distração na internet é maior do que presencial. Por mais que a gente possa achar que, ah, presencial, os alunos ficam vendo lá e se distraem e tudo mais, no online é isso, né? Você tem a internet que é muito mais ampla do que qualquer espaço físico que você possa imaginar. Então, a distração é muito maior na internet. Então, as suas estratégias para reter a atenção das pessoas também têm que ser diferentes do que as estratégias presenciais. Então, se em algum momento você pensa em, por exemplo, chamar a atenção dos alunos para eles prestarem atenção, você tem todo um impacto de expressão corporal mesmo, né? Para falar com os alunos, o seu tom de voz, você se aproxima dos alunos, você... Enfim, eles te veem ali, né? Perto deles e podem te obedecer, assim, digamos, entre aspas. Online não tem isso, né? O aluno fecha a câmera e você não sabe o que ele está fazendo ou ele fala aham e ele está na outra aba, sabe? E isso não tem esse controle, isso não tem mesmo. Então, você tem que ter outras estratégias, por exemplo, para reter a atenção dos alunos. E é claro que o feedback que os professores dão para os alunos também é muito mais difícil, porque uma vez que você só vê um quadradinho ou você não vê nada, no caso de alunos estarem com a câmera fechada, ou você escuta pouco os alunos falarem e tudo mais, você tem... Você não consegue perceber muito se os alunos estão aprendendo de fato aquilo ou entendendo aquilo que você está fazendo ou não, né? Está explicando ou não. Numa sala de aula, você está explicando algum assunto, você dá aquela olhada para a sala, você consegue ver a expressão das crianças, né? Dos jovens, assim, que estão fazendo uma cara meio eu estou entendendo ou não estou entendendo. Então, para você puxar esse feedback para você dar esse feedback dos alunos, né? Se eles estão compreendendo, se eles estão entendendo, se eles estão conseguindo fazer ou não, é super difícil quando... Não é difícil, é diferente, né? Quando você está falando em aulas remotas ou momentos online. E, por fim, eu citaria mais uma diferença que eu acho que é bem relevante, que é a disponibilização de conteúdo. Se você é um professor que ainda escrevia na lousa enquanto aulas presenciais, né? Você vai lá e disponibiliza o conteúdo escrevendo na lousa o que você quer que os alunos aprendam, online não tem lousa, né? Pode até ter uma lousa, mas não faz sentido mais para os alunos ficarem copiando aquela lousa ali que o professor escreve. Eu já vi casos aqui, depois a gente vai falar um pouco mais sobre formatos de aulas online, eu já vi casos de professores dando aula online com a lousa mesmo, né? Então, ele coloca a câmera, filma a lousa e ele vai escrevendo na lousa e os alunos vão vendo. Mas dificilmente você vai conseguir fazer que o aluno copie aquilo, por exemplo, que talvez seja uma estratégia um pouco mais simples se for presencial, sabe? O que você acha que tem mais aí de diferença entre aulas presenciais e online? Eu acho que o que você falou de a gente ver as pessoas é fundamental, assim, porque você consegue perceber, mesmo quando o aluno está quieto numa aula presencial, qual é o... Enfim, se ele está pensando naquilo, se ele está prestando atenção ou se ele está viajando, né? Está em outro mundo ali. Eu acho que a internet realmente ela é uma ferramenta muito poderosa, assim, e se a gente está atrás de um computador é até muito inquietante você, sabe, assim, lutar contra a vontade de talvez abrir uma nova aba se aquilo não está te interessando muito, né? O assunto que o professor está falando não está te interessando muito. E um recurso que eu tenho percebido é que muitas vezes os professores gravam a aula e disponibilizam ela remota depois, né? Então, o aluno pode acessar aquela aula em vários momentos. Por um lado isso é ótimo, mas por outro eu acho que ainda é mais um motivo para eles talvez não prestarem atenção no que o professor está ali no ao vivo, porque eles podem assistir depois em qualquer momento, enfim, consumir aquele conteúdo em qualquer momento. Mas eu acho que uma diferença que é muito notória e que talvez a gente ainda esteja sambando um pouco é que no modelo presencial, a grande maioria dos alunos, né? Você falou, ah, o professor usa ali a lousa e tal, os alunos não têm sentido copiar aquilo. Mas a maioria dos alunos está acostumado a fazer as atividades que eles precisam fazer ou num livro ou num caderno. E aí o professor fica de olho no que o aluno está fazendo ali no livro, no caderno, né? O aluno mostra para ele isso durante a aula e você consegue já ir corrigindo se tem alguma coisa errada, se faltou alguma coisa ali, né? O desenvolvimento da atividade do aluno. E talvez isso no online seja uma das coisas mais difíceis da gente ver, porque uma que os alunos estão acostumados a fazer contas, por exemplo, sei lá, numa aula de matemática, eles estão acostumados a fazer as coisas na mão e que talvez no computador isso não seja tão intuitivo assim, mesmo que eles abram a calculadora do computador, né? A ideia ali, a lógica da atividade é um pouco diferente. E como que a gente mostra essas coisas, né? Como que o professor vai ver aquilo ali? Hoje em dia, se eu precisar fazer, por exemplo, uma conta, porque, né, eu sou de uma geração até mais antiga, eu faço ela no papel, se eu não tiver uma calculadora na minha mão para eu resolver essa conta, sabe? Para eu resolver essa equação. Eu gosto de ver o negócio ali no papel e eu desenvolvo no papel. E aí, como que a gente faz? O aluno vai ficar mostrando o caderno na tela? Muitas vezes a câmera é até espelhada, então o professor vai ter que ficar lendo de trás para frente as coisas, assim. É muito difícil. Eu acho que talvez a grande diferença, o ponto mais difícil da gente alcançar é olhar o que o aluno está fazendo e dar esse feedback instantâneo, que é o que a gente consegue. Instantâneo não, né? Mas a gente consegue fazer isso na sala de aula. A gente consegue ver ali o desenvolvimento da atividade do aluno e que em uma aula remota, às vezes é um pouco difícil. Eu acho que isso é um dos pontos, assim. E se a gente tem que se adaptar, né, como que eu vou dar aula sem a lousa? E às vezes a gente até pode pegar uma lousa digital e tudo mais, mas às vezes também não tem muito sentido você ficar a aula inteira numa lousa digital. Eu imagino que para os alunos essa adaptação também seja muito difícil, sabe? O trabalho ali que eles estavam fazendo no livro ou as coisas que eles faziam no caderno, como que a gente transforma isso para a era digital, sabe? É, eu acho que a grande questão do que a gente tem falado aqui, a gente ressaltou as diferenças não para falar que as aulas online são ruins, pelo contrário, né? É só para ressaltar que as aulas online precisam de cuidados e atenções diferentes das aulas presenciais. E sim, um formato possível de aula online num cenário emergencial é você tentar trazer as mesmas estratégias das aulas presenciais para um formato online. E aí você filma, como eu falei, por exemplo, um professor numa sala de aula é filmado com uma lousa ou alguma coisa e tal, e os alunos todos estão numa plataforma onde aparecem as várias carinhas dos alunos e os alunos estão lá todos assistindo a aula e o professor falando. Esse pode ser um formato, né? Que você simplesmente passa o mesmo processo para o digital. E o digital permite fazer isso até. Se você usar plataformas grandes, tem várias plataformas de vídeo aí, de videoconferência, que é possível sim você fazer esse cenário, né? Uma pessoa grava aqui, você tem uma câmera gravando, o professor falando na lousa, e todos os alunos assistem remotamente aquilo, né? É o que eu chamo de aulas remotas. Você pega o mesmo conteúdo e faz de forma remota. Como se fosse presencial, mas de formato remoto. Mas a gente já citou aqui várias diferenças, agora no último tópico, na última pergunta, que aumentam as chances de fracasso, assim. Aumentam as chances de, no mínimo, essas aulas não serem muito efetivas, não trazerem muito conhecimento para os alunos e desenvolvimento mesmo para os alunos, sabe? A gente não vai estar promovendo uma educação que realmente seja relevante. Potencialmente, tá? E aí, sempre há exceções, né? Sei lá, às vezes tem professores muito carismáticos que isso super dá certo, assim. Então, é claro que estou falando potencialmente. Mas a gente tem vários outros formatos. Quando a gente abre online, quando a gente fala online, né? A gente está falando sobre computadores, tecnologias e internet. Então, a gente tem muita coisa, assim. Muita coisa. E eu acho que vale a pena a gente, aqui nesse podcast de hoje, citar algumas formas que a gente pode pensar e que a gente já viu por aí. Mas é sempre importante ressaltar que a criatividade é o limite, né? Você precisa adaptar o seu conteúdo para as mídias de consumo que as pessoas estão consumindo, do jeito que as pessoas estão consumindo. E para isso, pode fazer de diversas formas. Por exemplo, um podcast pode ser um formato de aula. Pode ser um tipo de material, como a gente está fazendo aqui. Pode também ser um tipo de material que se usa com os seus alunos. Mas vamos lá. Para deixar um pouco mais estruturado, tem um formato que é muito comum, por exemplo, para a educação informal, que os alunos, mesmo os jovens, consomem muito, Liro. Que é um formato, por exemplo, de lives e aulas ao vivo. Tem vários eventos ao vivo no YouTube que a gente percebe aí, aulas ao vivo e tudo mais. Os professores também poderiam fazer um formato parecido com esse. Então, aulas ao vivo, onde você dá uma aula numa linguagem um pouco diferente, envolvendo os alunos um pouco diferente, eventualmente usando recursos diferentes, um slide diferente, imagens diferentes, a sua carinha num canto e você transmitindo a sua tela, sabe? Que você pode mudar um pouco a linguagem para dar mais essa sensação de pertencimento, de proximidade com o conteúdo que eles já entendem. Então, existem muitas aulas no YouTube, por exemplo, a gente tem de referência para esse tipo de aulas que eu chamo de aulas ao vivo. E você poderia, por exemplo, salvar essas aulas, gravar e disponibilizar também depois numa plataforma, se for o caso da sua estratégia. Então, esse é um formato que pode ser legal, né? O que diferencia de uma aula remota comum é a linguagem mesmo, sabe? A linguagem é os recursos que você usa. Então, se você faz uma aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais com a câmera para um lado, usa outros recursos, sabe? Como outros slides, ou você usa, enfim, interação com os alunos, chat, sabe? Quando você tem formas diferentes ali de interação. E já é muito legal. Outra forma que existe muito é o que o pessoal chama por aí de mock. Não sei se você ouviu falar esse termo, mas a tradução é uma sigla que a tradução significa grandes cursos abertos, assim, ou massivos. Que a ideia é ter cursos gravados que várias pessoas podem consumir aquele curso de forma assíncrona. Assíncrona significa que a pessoa não vai estar junto com você ao vivo, né? Ele vai assistir uma coisa que você gravou. A linguagem e o conteúdo precisam ser adaptado a esse formato. Não adianta você querer dar a mesma aula que você dá numa sala de aula num curso com várias aulas gravadas. Porque é o que você falou, os alunos vão ter um monte de aula gravada lá. Ele não vai... Dificilmente o aluno vai pegar e vai ficar assistindo aula como se fosse a presencial. Então, você já tem que pensar, por exemplo, em cortes menores, assuntos mais diretos, né? Com aulas mais curtas, o aluno sentar ali, não ter a impressão de que ele vai ter que ficar quatro horas pra assistir uma aula. Não, se ele olhar ali, por exemplo, e ver que cada aula é dez minutos, vinte minutos, poxa, isso cada aula que ele completa já é aquela sensação de ah, tô avançando, né? Tô avançando um pouquinho, já assisti mais uma aula e tudo mais. Então, são estratégias que você precisa pensar, né? De ser mais sucinto, mais direto ao ponto, e aí você pode usar recursos como aulas curtas, né? De cortes, né? De falas mais diretas e eventuais animações, usar nas telas e tudo mais. Só que isso tem um pouco mais de dificuldade pras e contras, né? Tem um pouco mais de dificuldade de produção, porque aí você precisa gravar aulas sozinho, assim, eventualmente editar as aulas, cortar e tal no formato. Você precisa de uma plataforma para disponibilizar esse conteúdo, apesar de que tem várias plataformas gratuitas que são possíveis disponibilizar isso de uma forma até que legal, tá? Mas você precisa de uma... Um pouco mais de conhecimento técnico para conseguir, né? Organizar esse curso massivo, que é a ideia de aulas gravadas sequenciais no formato próprio para consumo, assim, sabe? Você tem outros formatos, como também... O que eu gosto de chamar de experiência online, que a gente pode misturar as duas coisas anteriores que eu falei. Então, você tem uma base gravada, que eu acho muito importante, os alunos... Você falou sobre... Ah, os alunos são acostumados a usar o livro na escola, né? Usar o caderno e tudo mais. Só que, quando você está no computador, você já está no computador. Então, você pode usar muito mais recursos do que um livro, sabe? Inclusive, vários livros didáticos hoje já estão vindo com tags, com QR codes para ser complemento digital, né? Então, o complemento digital daquele livro para jogar você para a internet de alguma forma. Então, você tem vários outros recursos para serem utilizados. Então, por exemplo, se a gente tem os recursos todos gravados, todos numa base de dados, né? Com, ah, por exemplo, você quer ensinar sobre... Fala aí uma disciplina curricular qualquer. Fala aí, qualquer uma delas. Geografia. Geografia. E aí, você tem lá um tema que você está trabalhando, está falando sobre capitanias hereditárias. E aí, eu nem sei se é um tema de geografia e se é um tema de história. Mas, enfim... Para você explicar o que é uma capitania hereditária, etc., em vez de você olhar, marcar um horário com os alunos e explicar tudo e tal, conceitos assim, um dicionário, sabe? Conceitos rápidos, você pode ter numa base gravada que os alunos podem acessar a qualquer momento. E aí, uma vez que eles têm uma base de conceitos gravada que eles podem acessar, você pode combinar horários ao vivo e síncronos, né? Então, como a gente está aqui agora conversando, para tirar dúvida, para fazer um debate sobre o assunto que eles consumiram já em umas aulas gravadas ou para fazer uma complementação daquele conteúdo, para trazer uma visão mais pessoal daquele conteúdo, sabe? Ou fazer uma análise do conteúdo que já foi trabalhado. Muito melhor, assim, muito mais aproveitado um tempo assim do que você explicar o dicionário, sabe? Você explicar o que significa uma capitania, assim, que ele pode olhar no Google, assim, provavelmente, enquanto você estiver falando, ah, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês o que é uma capitania, ele vai lá no Google enquanto você está falando e ele já entendeu até você terminar, assim. Quantos casos eu já vi de professor falando que enquanto ele falava uma coisa, um aluno estava com o celular e já fazia uma pergunta mais avançada para ele porque ele viu lá numa enquete do Google, sabe? Aí você fala assim, não, mas você nem entendeu o conceito base e você já está fazendo essa pergunta, que jeito? Porque ele tem acesso a informação, né? Então, informações podem ser gravadas e eles podem acessar com o momento e é legal eles terem uma base direcionada sua, bem pensada para eles conseguirem acessar e você pode usar os momentos síncronos para os momentos ao vivo, assim, para ser mais rico, sabe? Para um debate mais rico, para uma análise mais crítica de algum assunto e tudo mais. E você aproveita o seu tempo junto. Então, essa é uma experiência que eu chamo de experiência online que é um formato que eu acho muito interessante. Nessa experiência ainda, já que você está pensando em organizar os conteúdos base para deixar disponível para os alunos e não pensar num livro didático só, sabe? Você pode usar recursos da internet, que aí entra, meu, simulações, tem um monte aí você encontrar na internet, tem um monte de... Você pode produzir os seus PDFs, infográficos, você pode fazer enquetes para ver se os alunos entenderam, você pode fazer questionário, pesquisas, você pode, enfim, fazer um chat, fazer um fórum sobre um determinado assunto para os alunos comentarem durante, de forma assíncrona também em outros momentos, você pode fazer... Enfim, a gente começar a pensar que tem um monte de vezes você pode fazer um podcast para disponibilizar para os alunos, tem muito formato de conteúdo que você pode disponibilizar para os alunos consumirem de forma assíncrona e os seus momentos síncronos com os alunos que são muito importantes, você pode aproveitar de uma forma mais efetiva, assim, mais poderosa. Tem uma outra estratégia que é um evento, você pode chamar de eventos, que existem uns eventos online, quando as pessoas vão para uma palestra, as pessoas normalmente vão um pouco mais animadas, mais empolgadas para assistir, porque é um evento, né? Ah, é uma palestra com horário marcado e tal, você sai um pouco do cronograma, sabe? Então, você tem os momentos assíncronos, mas, por exemplo, a cada bimestre, a cada trimestre, periodicamente, você tem um evento online, que aí você tem uma experiência diferente com os alunos, que dá para você pensar e comunicar esse evento de uma forma mais poderosa, porque daí os alunos, isso ativa um gatilhozinho na cabeça dos alunos para eles virem mais empolgados e se prepararem mais para um evento. Um evento, ele não pode acontecer toda semana, né? Ou ele pode acontecer toda semana, mas ele tende a perder um pouco do poder do evento se for acontecer toda semana. Então, aí é uma dica extra aí, pensar nos eventos. Um dos eventos que a gente faz muito na escola é a avaliação, né? Então, a avaliação é um evento. E os alunos ficam mais tensos para a avaliação porque é um evento. E você pode pensar em outros tipos de eventos aí que é uma boa sacada para engajar eles eventualmente nesses momentos online. E aí, a gente está falando bastante sobre conteúdos escolares e regulares porque a gente está considerando uma escola regular, né? Mas a IADA não é uma escola regular, inclusive a gente é uma escola de curso livre e é uma escola de programação e robótica, né? No último podcast a gente já falou um pouquinho sobre ensino de programação e robótica online, mas vamos falar um pouco sobre como foi a nossa adaptação, né? Dentro da nossa escola, dentro dos modelos das nossas aulas, como que foi essa adaptação. Porque esse cenário pegou acho que todo mundo meio de calça justa, assim, né? Ninguém estava esperando e embora isso já é uma coisa sendo conversada há muito tempo, né? Ainda mais dentro da nossa escola e eu imagino que nas escolas regulares também se converse muito sobre disponibilizar conteúdos online porque os alunos, afinal, alguns já têm acesso a isso, né? Mas todo mundo foi pego meio de surpresa. Então, acho que todo mundo teve que se adaptar a trabalhar no online e com certeza com a gente não foi diferente. A gente também teve que se adaptar, a gente também teve que pensar num modelo que fazia sentido para a gente na nossa escola com as propostas das nossas aulas e com o conteúdo que a gente trabalha, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. É, acho que vale a pena falar de uma forma geral do processo, assim, de adaptação de conteúdos que isso é independente. A gente é uma escola de curso livre, mas é independente de se é uma escola regular ou o quê, né? E acho que um dos pontos mais importantes, é ter bem claro para qualquer escola ou para qualquer professor que migrou agora para o online no formato emergencial, é ter muito claro quais são os seus princípios metodológicos, assim. O que você acredita como educação que não dá para mudar, sabe? São pontos inegociáveis, independente se é online ou não. Esses pontos precisam estar bem claro antes de você pensar na viabilidade desses pontos ou não, porque é isso que vai direcionar para você as suas próximas decisões, sabe? Então, se você só olha primeiro para a tecnologia, por exemplo, como que dá uma mão online, vou ver aí o que as outras pessoas estão fazendo e etc. Se você for para esse lado, você se perde dos seus próprios princípios metodológicos e acaba fazendo aulas e entregando uma educação que você não acredita. Isso é a pior coisa que o professor pode fazer, sabe? Se submeter a aulas, a formatos de aulas que ele não acredita, mesmo num formato emergencial que é a pandemia. Então, isso a gente tem que ficar muito atento, ser muito verdadeiro, assim, com a gente. Então, esse foi o primeiro ponto, assim, a gente olhou para dentro e viu quais eram os principais pontos metodológicos que a gente valoriza e eram inegociáveis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui mais prático. A gente acredita em aulas práticas e a gente usa projetos para desenvolver conhecimento. Então, isso era inegociável, a gente não ia começar a dar aula expositiva. Só se não tivesse como mesmo, antes a gente ia tentar esgotar todas as possibilidades. Então, aulas práticas era um ponto inegociável. Como que a gente estava prática online? Isso era inegociável e a gente primeiro foi definindo. Pô, aula prática, feedback instantâneo, a gente quer olhar o que os alunos estão fazendo naquele momento. Eu não quero que ele faça um monte de coisa e depois me entregue. Eu quero olhar o que ele está fazendo enquanto ele está fazendo para eu poder ali interagir com o meu aluno enquanto ele está fazendo, sabe? E aí, a gente foi direcionando tudo que a gente considerava inegociável. Então, uma vez está definido esses pontos do inegociável, aí sim, a gente vai para as plataformas, para as tecnologias. Como que eu viabilizo uma aula prática à distância? Né? Num formato remoto, assim, eu na minha casa e outro aluno em outra casa. Quais ferramentas eu tenho à minha disposição para que eu consiga olhar o que os alunos estão fazendo? Daí, lembra que você falou aí dos alunos usarem caderno? Poxa, se os alunos estiverem fazendo atividade do caderno, ia ser muito difícil para a gente conseguir acompanhar instantaneamente o que eles estão fazendo. Ou pelo menos muito próximo do instantâneo, naquele momento de aprendizagem ali. Então, eles não poderiam usar caderno, por exemplo, eles tinham que usar outros recursos. Agora, se eles usassem tela, beleza, eles podem usar tela e fazer o exercício, o trabalho, o projeto que for no computador. Beleza, mas uma vez que eles estão fazendo o computador, será que eles conseguem compartilhar essa tela com a gente? Então, isso daí foi um outro ponto analisado dentro das plataformas. Eu lembro que no comecinho eu não conhecia muito a plataforma que a gente utiliza hoje, conhecia outras plataformas para a videoconferência e aí eu fiquei pensando assim sobre, seria muito bom se a gente tivesse uma plataforma que todos os alunos que estivessem na sala conseguissem compartilhar a tela ao mesmo tempo. Imagina que legal, olha o meu devaneio no começo, porque a gente tinha uns pontos metodológicos bem definidos, eu queria aula prática e feedback instantâneo, por exemplo. Imagina que louco se eu tivesse uma tela com todas as janelas dos alunos e eu conseguisse olhar o que todos estão fazendo. Então, eu consigo olhar para uma janelinha, um aluno está fazendo uma coisa, eu olho para o lado, o outro aluno está fazendo outra coisa e todos da turma estão transmitindo para mim o que estão fazendo. Se isso fosse possível em alguma plataforma, seria muito legal. Daí você já percebe que eu tenho um ponto muito claro para buscar as plataformas que eu vou usar? Então, a decisão de que plataforma você vai usar não pode ser tipo que está sendo mais usada no mercado. vou usar o que todo mundo está usando, vou usar as famosinhas que o pessoal fala, vou usar mais assim, mais de outro. Não, a escolha precisa ser de acordo com os seus pontos inegociáveis. Agora, se ver as telas dos alunos não é um ponto inegociável para você, está tudo bem, mas está claro que você tem outro ponto inegociável. E aí é atrás disso que você vai correr para encontrar as plataformas. E é claro que você precisa ir se adaptando ao que é possível. hoje a gente encontrou uma plataforma que isso é possível. Por exemplo, eu consigo ver hoje aqui as aulas da IADA, a gente consegue ver o que todos os alunos estão fazendo de forma instantânea. Então, enquanto os alunos estão trabalhando, a gente vê o que eles estão fazendo e já consegue direcionar. Ô, Little, você está fazendo assim, assim e tal, não sei o quê, pensa se fosse assim, assado. Ô, não sei outra pessoa, vai ali, não sei o quê. E você consegue dar aquele feedback instantâneo. E quando os alunos não conseguem também, eles já te chamam e conseguem já fazer a pergunta, te mostrar o que que eles estão em dúvida, você já consegue dar aquela assistência olhando diretamente o que os alunos estão fazendo e indicar de uma forma mais produtiva, assim. Mas se não tivesse uma plataforma desse tipo, a gente ia buscar outras alternativas e ia tentar ver se, pô, se eu tiver que ceder isso, se eu tiver que abrir a mão disso, que outro ponto eu posso potencializar para a minha educação ser balanceada, sabe? Para mim, muita dúvida ser balanceada. O segundo ponto, talvez, seja esse processo, né? Uma vez você tem todos os seus pontos negociáveis bem estabelecidos, aí você passa pela busca de plataformas que suportam esses objetivos, sabe? Esses pontos negociáveis que você tem. Mais direcionado, você é mais focado no que você está procurando nas plataformas, não é simplesmente uma plataforma de vídeo, é uma plataforma que você consiga executar aquilo que você precisa, aquele momento que você precisa. E uma vez tendo as plataformas, a gente tem que partir para adaptação de conteúdo, adaptação de linguagem, adaptação de disponibilização de conteúdo, sabe? A gente, por acaso, já tinha antes um portal de conteúdo. Então, a gente já tinha um portal de conteúdo onde a gente disponibilizava para os alunos os conteúdos das aulas, resumo de algumas aulas, eles já tinham acesso a um portal onde eles conseguiam acessar informações sobre o curso, sabe? Então, a gente continuou usando o portal e tal, mas adaptou um pouco mais para colocar mais informações no portal, que agora todas as aulas podem ser colocadas no portal com mais materiais, relanças que a gente comentou aqui já, né? Ah, já que os alunos estão fazendo tudo na tela do computador agora, então a gente pode pegar um resuminho daquela aula e produzir um resumo e colocar no portal também depois, sabe? Então, a gente passou pela... Acho que essa é a próxima etapa, é adaptação de linguagem e de conteúdo. E é uma boa dica aí para os professores que estão fazendo isso ou que já fizeram e querem melhorar um pouco mais a sua adaptação aí para as aulas online. Eu diria esses três, né? Você primeiro precisa pensar quais são os seus pontos negociáveis de aula, depois você precisa buscar plataformas e tecnologias que te suportam nesses pontos negociáveis. E por isso, você tem que adaptar a linguagem e a disponibilização do seu conteúdo em relação a esse novo formato, sabe? Então, acho que esse que é o caminho que a gente seguiu e que eu aconselho, pensando agora, orientaria professores a fazerem também, professores e escolas a fazerem também. É, eu acho que faz super sentido. Se você chegou até aqui, a gente espera que esse conteúdo tenha agregado bastante para você e tenha trazido bastante pontos de reflexão. Se você quiser alguma ajuda com alguma coisa, a gente ressalta o convite que a gente fez logo no começo, entre em contato com a gente. tem as nossas redes sociais, tem o nosso e-mail também. E a gente tem feito bastante conteúdo. Além disso, tem todas as terças-feiras tem tido lives aqui no YouTube, no canal Iada para Professores. Então, vocês podem entrar lá também e conversar com a gente. A ideia aqui é sempre a gente compartilhar e co-criar juntos. Tenho certeza que vocês têm muita coisa a agregar aqui com a gente também. Com certeza. A educação não tem uma receita de bolo e essa adaptação para aulas remotas e aulas online, por exemplo, pegou todo mundo de surpresa, pelo menos a adaptação brusca de uma hora para a outra. Uma semana a gente estava dando aula presencial, na próxima tinha que dar aula online. Então, não tem uma receitinha de seguir passo a passo para você adaptar as suas aulas. Como eu falei aqui, esses exemplos mais genéricos, é porque você precisa cada vez mais olhar para o seu processo que você acredita de educação e você vai ter que trabalhar em cima dele. Então, se você tiver alguma dúvida mesmo, a gente gosta de olhar outros pontos de vista. Troca ideia com a gente que a gente vai, com certeza vai ser um prazer para responder e tentar ajudar no que for possível. É isso aí. Se você estiver encontrando alguma dificuldade e tudo mais, a gente está aqui para ajudar da maneira que a gente conseguir. Então, vamos para a nossa dica cultural, Gera? A gente precisa de uma vinheta para a dica cultural. Acho que ia ficar legal. Vamos lá para a dica cultural. Deixa eu pensar na minha. Eu já sei a minha. Posso falar? Pode falar. Tem um documentário que está bombando e aí eu acho que faz super sentido dentro da minha bolha e aí eu acho que ele também responde o porquê que eu estou falando da minha bolha social que é o Dilema Social. Está no Netflix. Documentário de uma hora e vinte, uma hora e meia, coisa assim. E ele traz... Dilema das redes, não é? Agora eu não sei. Dilema social ou Dilema das redes. Pode ser que seja um dos dois. Acho que a Netflix traduziu como Dilema das redes. Então pode... É, eu acho que em inglês é The Social Dilema. Alguma coisa assim. E é incrível. Ele é muito bom. A gente já conversou um pouquinho sobre ele e o Jerônimo. Talvez a gente converse mais um pouquinho em um podcast também sobre assuntos que são abordados lá. Mas tem vários pontos de reflexão, inclusive sobre a maneira com que a gente interage na internet. E como eu já disse um pouquinho antes, os nossos alunos, eles têm canal no YouTube, eles têm Instagram, eles têm Facebook, eles têm rede social. E eu acho que tem vários pontos de alerta que a gente precisa, enfim, tomar cuidado e ficar sabendo mesmo como essas coisas funcionam. Tem muita gente que consome e não sabe. Então eu acho que é um documentário que vai agregar bastante e que também pode, enfim, tornar um debate bem caloroso sobre é legal ou não usar as redes sociais ou enfim, né? Por onde nossa vida e a nossa sociedade está caminhando uma vez que nós somos um experimento social também, né? Legal. Eu vou fazer uma indicação de podcast que eu, na verdade, escutei esses dias atrás. A gente falando sobre aula online, a gente abriu aqui uma perspectiva de você usar aula invertida, que é um conceito muito comum que, enfim, você coloca os alunos para consumir conteúdo e depois você tem um momento junto um pouco mais profundo e não disposição de conteúdo. A gente falou um pouco disso aqui, que é um potencial das aulas online e eu acho que é legal você conhecer um pouco mais sobre aula invertida, esse conceito e tal. Então, eu vou indicar um podcast do pessoal Papo de Educador, que eu gosto muito de escutar os podcasts dele também. Vai estar aqui na descrição o link. Legal. O podcast dele são muito bons mesmo. Então, é isso, pessoal. Na semana que vem a gente volta por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você está vendo a gente pelo YouTube. Se não, se você está seguindo a gente por alguma plataforma aí de podcast e segue a gente que toda semana a gente está lançando conteúdo por aqui. E vai para o YouTube também que lá no YouTube tem aulas às terças-feiras. É isso aí. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.